Os irmãos Raoni Silva Pires e Aritana Silva Pires foram presos no último sábado, acusado de tráfico de entorpecentes. A polícia militar, através do serviço reservado do 2º Batalhão, chegou até a residência situada na região do bairro João 23. No local foram encontrados mais de 100 frascos da droga conhecida como Loló. Também havia cocaína, esta arma de fogo, mais de R$ 2.000 em dinheiro, além de equipamentos eletrônicos. A dupla foi levada para autuação na central de flagrantes. Durante o final de semana, a PM manteve a Operação Parnaíba Segura, que chega agora ao seu primeiro mês. A ação consiste em reforçar o patrulhamento e sufocar a criminalidade. Órgãos de controle do trânsito também compõem o efetivo da operação. Segundo o comandante do 2º Batalhão, pelo menos 800 abordagens são realizadas todos os dias. Tivemos algumas intercorrências de crimes que tiveram lugar aqui em Parnaíba, no sábado e no domingo. Mas estamos dando buscas e estamos fazendo levantamentos junto com o setor de inteligência e também com a polícia civil para encontrarmos essas pessoas que perpetraram esse tipo de crime. E a polícia está na rua, fazendo as abordagens necessárias e se adaptando às novas modalidades de crime que acontecem. Então, o planejamento é contínuo, ele não para. O que nós fazemos hoje é altamente modificável, dependendo das circunstâncias. E vamos continuar dessa forma, aperfeiçoando aquilo que fazemos. A Parnaíba Segura é uma ação que visa não só a redução da criminalidade, mas também a melhoria da segurança como um todo. nas pessoas que saem nos finais de semana, que dirigem seus veículos, que vão para as festas e possam voltar bem para as suas casas e continuar na segunda-feira a sua rotina de trabalho.